O que será, o que será que dá dentro da gente que não devia? Que desacata a gente que é rebelia? Que é feita uma guardente que não sacia? Que é feito estar doente de uma folia? Que nem dez mandamentos vão conciliar? Nem todos os ungüentos vão aliviar? Nem todos os quebrantos, toda alquimia? Que nem todos os santos, será que será? O que não tem descanso, nem uma cadeira? O que não tem cansaço, nem uma cadeira? O que não tem limite? O que não tem crises? Obrigado.